Só em 2019 foram registrados 752 novos casos de HIV no Piauí. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nos últimos 10 anos foram identificadas mais de 5.500 pessoas infectadas, com um grande aumento, sobretudo, entre os homens. O Estado investiu na capacitação de muitos profissionais da rede de saúde e isso favoreceu a melhoria do acesso à população na testagem. Então, aqueles casos que estavam ocultos, a prevalência oculta, vieram a ser descobertos e entraram em tratamento. Agora, também nós experimentamos um aumento realmente da transmissão da doença. Muitas pessoas vivem com HIV no Estado do Piauí e não sabem, não conhecem a sua condição sorológica e estão transmitindo. Então, se essas pessoas estivessem em tratamento para o HIV, elas deixariam de transmitir. O Ministério da Saúde está fazendo várias pesquisas, já divulgou alguns dados e saiu o dado de que o paciente indetectável, que quando ele começa a tomar medicação, ele tende a ficar com virologia indetectável. Então, o paciente indetectável, ele é intransmissível, né? É indetectável igual a intransmissível. Então, diminui bastante e a gente aposta que o controle da epidemia da AIDS está aí. Testagem, encontrar a pessoa que vive com HIV, colocá-la em tratamento para que ela deixe de transmitir a doença. Karina explica que o uso do preservativo e a prevenção combinada antes e depois de uma situação de risco ao HIV contribui para a diminuição do risco de se contrair a doença. O uso do preservativo tem ficado muito aquém do esperado. A população de jovens, especialmente jovens e adolescentes, tem diminuído a adesão ao uso do preservativo, infelizmente. O Brasil, ele é um dos modelos na questão do enfrentamento da AIDS, modelo mundial. Ele dispara com excelência no programa de HIV AIDS. Então, ele investiu bastante na questão da prevenção, para ir além do preservativo, de acordo com a demanda individual de cada pessoa. Então, tem pessoas que realmente não têm adesão ao preservativo por algum motivo e não vão utilizar. Então, para isso, a gente teria que ter uma resposta, né, para poder contribuir nesse processo de prevenção. Então, foi adotada a prevenção combinada que vai além do uso do preservativo. Por exemplo, a medicação. O outro tipo de prevenção seria a PrEP, que é a prevenção pré-exposição. Então, vamos lá.